Salve torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaim Antes da gente iniciar o nosso vídeo, aquela parte que todos vocês adoram É a parte que eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, muito importante a sua inscrição E ativar o sininho das notificações, valeu? Porra, Careca, mas o que eu ganho com isso? Tu não ganha nada, irmão, nada Só vai estar ajudando e muito ao canal, valeu? Tamo junto Vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada na entrevista coletiva que o Abel concedeu hoje Vamos ler a entrevista, só que antes, galera, antes da gente ler Vamos relembrar aqui uma fala do Abel e do Josh Vamos fazer uma comparação nas duas falas, tá? Vou diminuir meu áudio, porque senão dá interferência aqui para vocês Eu preciso dizer uma coisa para o torcedor do Vasco Tem uma promessa que eu posso fazer para os torcedores do Vasco Nesse Vasco novo, esse Vasco 7-7-7, o Vasco Empresa E essa promessa é, essa vai ser a última vez, na história, que o Vasco vai jogar contra o Flamengo Com uma desvantagem no orçamento O torcedor do Vasco não vai sofrer mais Acabou O sofrimento foi até o jogo do Ituano Tendo visto essa fala aí do Abel antes, lá atrás Não foi isso que aconteceu O torcedor do Vasco continua sofrendo e sofrendo muito Puta que pariu, a gente só sofre, Abel A gente só sofre Mas vamos ler a entrevista coletiva Que ele faz outras promessas também Vamos ver Abel Braga diz que o Vasco foi gigante contra o Flamengo Não deixamos o adversário ver a bola Por outro lado, diretor técnico afirma que o time foi pequeno contra o ABC Mas aposta em bom desempenho no brasileiro Vamos fazer um campeonato digno, do tamanho do clube Então tem que ser campeão, Abel Então tem que ser campeão Diretor técnico do Vasco, Abel Braga, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira no CT Moacir Barbosa Em sua primeira declaração, o dirigente comparou as eliminações do time na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca Os desempenhos, em sua opinião, foram opostos Vamos ler agora a fala do Abelão Vi um texto que o Barbieri poderia ter colocado o Vasco mais defensivo no primeiro jogo contra o Flamengo Pela entrada do Galarza No meu modo de pensar, nós não fizemos um bom primeiro jogo No segundo, com mais um jogador de marcação, o Rodrigo Fomos totalmente superiores Se você bota quatro volantes, vão dizer que perdemos porque fomos defensivos demais Chega disso, queremos clareza Acham que todos nós que estamos vendo o jogo somos idiotas ou somos cegos No segundo jogo fomos gigantes Na quinta-feira, contra o ABC, não fomos gigantes Fomos bem pequenos, fomos horríveis Mas a maneira como encaramos no domingo Diante de uma equipe com melhor plantel, nós simplesmente não deixamos o adversário ver a bola Depois aconteceu detalhes que não vêm mais ao caso Eu sei que é difícil você ficar cornetando quem você trabalha Mas então ficava quieto, não falava isso Porque as palavras dele só evidenciou que realmente o Rodrigo no primeiro jogo fez falta Vamos continuar Abel Braga tem como função fazer a ponte entre jogadores, treinador e diretoria O diretor também auxilia Maurício Barbieri no campo e ajuda Paulo Brax na montagem do elenco O Vasco agora terá mais três semanas sem jogos até estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro Abel Braga elogiou o elenco e confia em um bom desempenho do time na competição Vamos ver de novo aí a fala do Abelão Pode esperar muito, mais ou menos, o que viu domingo Creio que da maneira que enfrentou esse adversário domingo passado Dá uma pausa aqui rapidinho Tô tratando domingo Como se o Vasco tivesse ganho, cara, no jogo O Vasco perdeu, foi eliminado, porra Para com essa desgraça, hein Jogamos bem que domingo, né Para de palhaçada, porra Perdeu Caralho, putaria do caralho Adversário com menos valor técnico Talvez Vamos ser isso aí Naquele grau de atuação A probabilidade de vitória é muito grande Tudo aquilo que é possibilidade de chegar Vamos chegar O Vasco vai fazer um grande brasileiro Não tenho dúvida disso Eu tenho essas doideiras É aquilo que o grupo nos passa Quando uma equipe está num momento muito bom e ganha um jogo A gente fala, caramba O Palmeiras fez um grande jogo O Rony arrebentou O Vasco fez grande jogo e você não viu nenhum jogador arrebentando Isso é trabalho Não precisamos daquela figura de destaque Não Temos vários destaques dentro daquilo que queremos É difícil falar com o Paulo Brax Ele não para Mas não é por acaso, não Tem que ter uma série de coisas para entrar aqui Uma coisa é certa Hoje todo mundo quer vir para o Vasco O torcedor pode estar convicto disso Vamos fazer um brasileiro digno do tamanho do clube Vai ser campeão o Vasco, né? Então vamos ser campeão no brasileiro Pô, fechou Digno do Vasco é ser campeão, irmão Não interessa Digno é ser campeão Digno do Vasco Da grandeza do clube É ser campeão Não temos destaque Não é isso que a gente quer A gente não quer destaque A gente quer que o coletivo seja o destaque Ah, vai pra casa do caralho, pô Já viu, né? Já viu que Esquece Contratação foda Esquece, irmão Esquece E outra coisa Ah, todo mundo quer vir para o Vasco E não vem ninguém Chegou As contratações que vocês fizeram 13 Mas ainda faltam muitas Ainda faltam muitas E cadê, irmão? Cadê essa desgraça desses jogadores? Galera, eu vou te mostrar por que Mais uma vez Por que demoram As contratações no Vasco Se está certo, se está errado Eu não estou falando isso Então daqui a pouco Vê um monte de pela saca aí É recalando Bom era pra Eu não estou falando isso Eu vou mostrar pra vocês Como que é o processo hoje De contratação Dentro da Vasco Safa Pra você ver por que demora Vamos lá, vamos ver aí Olha só Isso aqui, galera É a nova cultura profissional De contratações da Vasco Safa Então como as coisas funcionam hoje A gente tem dentro do Vasco Seu scout Que analisam os nomes E levam pra diretoria E a diretoria leva ali Para o Paulo Brax A gente tem o Abelão ajudando A gente tem o Barbieri Luiz Melo E o último nome é o Paulo Brax É o Paulo Brax que pega esses nomes especulados Ou nomes que o scout passa para ele E leva para a 777 É isso aí A 777 tem que aprovar tudo Já que eles são os donos Porra, careca Mas o Josh não falou Que o Paulo Brax Poderia comandar as ações aqui E o que ele falasse Tava falado Não é bem assim não Tem um limite de valor Que o Paulo Brax Pode tomar as decisões sozinho Tipo o Lelê O Lelê era barato E o Lelê O Paulo Brax Poderia tomar a decisão Não precisou levar para a 777 Mas Sacha Sacha lá do Atlético Mineiro Precisou levar E foi reprovado Eu fico imaginando O Paulo Brax Falando lá com esses caras aqui O CEO do 777 Futebol Group É o Don Dunsfield Tem também o diretor O Johan Spor E tem também o Juan Sinigas Juan Sinigas Esses são os responsáveis Por pegar esses nomes aí Que são levados Do Vasco E trazer para a 777 Fazer a análise A 777 Que também tem Uma área De Scouts Da 777 E tem outras áreas também De Ciência de Dados E Análise De Mercados Tudo Esses nomes Todos eles precisam ser avaliados Por essas figuras aí Irmão Bom, vamos seguir aqui Então tá, galera A gente já viu Que tem que passar por esses caras aqui E como é que é feito isso? Como é que é esse processo? Vamos lá, olha só Na nova cultura Nessa nova era do Vasco Para se contratar um jogador Ele tem que passar por 5 fases Irmão 5 Qual é a primeira fase? É a carência Precisa ver Se há outros jogadores Iguais a ele Dentro do elenco Se tiver 3 ou 4 jogadores Esse jogador Mesmo que os outros sejam ruins Ele não vem, irmão Ele não vem Segunda fase É o perfil Nesta fase É analisada A idade do jogador E as características dele Qual jogador Que o Vasco quer? Ah, quer um jogador alto Quer um jogador de velocidade Quer um jogador defensivo Um ofensivo É um jogador de transição Enfim É isso aí Na terceira fase É o mercado O Vasco avalia A viabilidade Do suposto reforço Ou seja Se é possível a contratação ou não Além disso Dois relatórios São feitos Acerca do atleta Um elaborado Pelo Vasco Dentro do Vasco E outro Dentro lá da 777 Naquelas áreas que a gente falou Scout, análise de mercado E ciência de dados A fase é a aprovação É onde os dois relatórios Tanto do Vasco Quanto da 777 Precisam ser aprovados Todos os dois precisam ser aprovados Para passar para a quinta e última fase Que é a comercial A fase mais criteriosa Mesmo com a aprovação Desses dois relatórios Feito um estudo Para saber se o possível reforço Será contratado ou não Se ele tem que estar dentro do orçamento E tem que ter uma expectativa negocial Irmão Se ele estiver dentro do orçamento Mas não tiver perspectiva Uma expectativa negocial mais para frente Ele não é contratado Isso aconteceu com o Paulinho O Paulinho Ele ficou e passou por todas as quatro fases Chegou na última fase No último chefão As vendas do Paulinho Já tinham acabado Toda Não tinha mais ficha Para colocar na máquina E o Paulinho Ficou nessa quinta fase Que é a fase comercial Por causa do orçamento Então essas são as cinco fases Que o jogador precisa passar Para vir para dentro do Vasco Isso é um processo Que não é rápido É um processo lento Mas é a maneira A metodologia Que a 777 Acha que está certo E usa Deve usar em todos Os outros clubes também Por isso que a gente vê algumas negociações Que demoram E daqui a pouco dá ruim E verdade seja dita Isso aí a gente não pode negar A gente nem sabe Quem o Vasco está buscando Para ser contratado Esses nomes especulados Claro que alguns ali Tem até Igual o Sacha Tem até um fundo de verdade Cara Mas essa expectativa Que se cria Em torno de um monte de jogadores Muitas das vezes Não é o Vasco que faz São youtubers São jornalistas São imprensa Verdade seja dita Isso aí a gente não pode negar Não Quer ver um exemplo? Olha isso, cara Olha essa capa aqui, irmão Eu nem conheço esse canal Canal Vasco Brasil Estava com 3.2 mil visualizações Eu não sei se é de hoje Me mandaram aqui Inclusive mandou uma vasco aí Para o DG DG que me mandou essa capa DG falou assim Porra, olha essa capa, cara É isso aí, irmão Por isso que às vezes eu bato Tem muita gente que não gosta Mas por isso que eu bato Em Laureano Em Dieguito Em Mário Coelho Fla Dias Fabio Azevedo E etc, etc, etc Por causa disso, cara Por quê, irmão? Você pega um cara Um canal novo O canal novo até que começa lá Mais ou menos Aí daqui a pouco ele Porra, cara Meu canal não tá dando visualização Porra, fazer igual os caras aí Aí Vou começar a mentir Aí Aprende, irmão Não é só A gente não só aprende Coisa certa, não Aprende coisa errada também Aí Ser humano é assim Pô, os caras lá Tá mentindo pra caralho Um monte de visualização Vou mentir aqui também, irmão Aí É isso aí Puta que pariu 777 abriu os cofes Parece até que a 777 É a investidora Que tá dentro do Vasco Nem parece que foi ela Que comprou Porra O Vasco abriu os cofes Pra ele mesmo A 777 O Vasco é deles Porra Abriu o cofre aqui Vai se fuder É deles Se abre cofre Investimento Tá lá R$ 10 milhões Que falta ser aportado Se abre cofre É Jamie Rodrigues No Vasco Ponto de interrogação Igualzinho Mário Coelho E o Laurinho É tudo igual Ferreirinha na mira da 777 Coelho Aí, tá vendo? É o Vasco que falou isso? Não É isso Pela saco aí, cara É, meu irmão O Vasco caindo desinformado Hoje Ele tá fudido Ele só Ele só Vou tirar essa desgraça aqui, cara Me despedi de vocês, galera Espero que tenham gostado Tamo junto Forte abraço Amanhã eu volto, hein? Tchau